Denilson, de novo para o Rossi. A zaga do Vitória não conseguiu cortar a Zeca. Mandou para a área cheia de efeito. Patrick! Tá na rede! Gol! E é do Internacional! Gol! Patrick! Que felicidade do jogador do Inter! Pegou de primeira! Um cruzamento cheio de efeito do Zeca! O Patrick! Perna esquerda! Acerta o canto do goleiro Elias! Um lindo chute! Olha que voleio do Patrick! Abrindo o placar aqui em Salvador! Aos 24 minutos do primeiro tempo! Um momento de rara felicidade! Bola Laika-Luca! Espera a penetração de algum jogador! Rossi vem lotado! Cruzamento! Tá na rede! Gol! Wendel! Metida de bola! Olha a velocidade do Rossi! Já entrou na área! Vai ao chão! É pênalti! Penalidade máxima! Na cobrança! Partiu o Rossi na cobrança! Isolou! Isolou! Meteu no alto! Cobrindo! O travessão do Elias! A mesma felicidade que ele teve na disparada! No lance do pênalti! Foi muito infeliz agora! Pegou muito embaixo da bola! Ela chuta! O torcedor do Vitória! Carrega esperança nesse chute do Alisson! Tá na rede! Gol! É agitado! A balança foi feita pelo Alisson! A cabeçada! Tá na! Depois do lance! Depois desse ataque, o Alisson entrou na área! Limpou o Alisson! Bateu o Danilo! Fernandes! Organizando pra vir atacar o lançamento! A condição é legal do Brenner! Entrou na área! Derlan por baixo! Mas tem mais Inter! Nico Lopes! Elias! Troca de mão! Faz a defesa! Aperta mais ainda o time gaúcho! Nico Lopes! Esperou! Atraiu o marcador! Nico Lopes! Perna esquerda! Elias! Faz a defesa! O chute já queima roupa, né? Nico! Veio na hora certa pra dar o bote! O Cuesta! Que bola! Lá na frente! Pro Inter! Chegando! O chute! E tá! Marrete! Gol! E é do Internacional Nico Lopes! Um contra-ataque fulminante! Que partiu dos pés do Victor Cuesta! Veio com tudo lá de trás! Fez um lançamento em profundidade! O Nico Lopes apostou corrida! Com o Aderlan apestou... 1. E aí O que é isso?